Alguém trai um copo com água gelada e dois litros Eu vou dizer um negócio pra você, viu, Zega Pagodinho Ontem eu fui inventado e deixar a vida me levar Ah, vou deixar a vida me levar Hoje eu nissei um doutor Maio Alguém trai um copo com água gelada e dois litros Boa noite, gente Boa noite Boa noite Nossa, bonitinho Olha, gente, o que o pessoal estão fazendo aqui A Ellen e as meninas, a Mayara e a Tamara Vou fazer doações hoje Tivemos aqui nossa equipe que ajudou Cozinhamos hoje o dia inteiro Agora a gente vai aquecer um pouquinho o coração Porque aqui em São Paulo tá frio É verdade A gente fez marmitinhas, né, Binha Fizeram quantas marmitinhas, Binha? Deram quantas até agora? Duzentas, por favor, que duzentas Caramba! É, falta de duzentas E sobrou muita comida ainda pra fazer Mais ainda Mas assim, quando a gente fala muito, parece que não precisa de mais, né Mas isso deu pra um dia O pessoal todo dia sai na rua pra fazer, pra levar Então toda ajuda é bem-vinda Gente, a mãe da Ellen parece de uma selfie, ó Mas me diga uma coisa Quando você tava na presidência Não acho que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Amanhã é meu aniversário, velho Eu vou ficar em casa Eu fico em casa ou saio pra rua Não pode ir pra rua não, velho Eu nunca fiz festa Você já fez festa para abrir pra você? Véi, o pior que eu também, ó Porque eu nunca fiz aniversário Tipo assim, nunca fiz festa de aniversário nessa data Porque é uma data que o pessoal, tipo assim Vai levar vela O povo que já se foi num cemitério Aí eu acho um dia triste Rapaz, faz tempo que eu não ganho um presente Mande pra mim e vá Sabe o que eu quero de presente? Eu quero um ET daquele Que o meu, Dona Maria, pegou A mãe do Carlinhos E quando eu fui pegar, ela disse que era o dela Pior que eu tô pensando em fazer isso É só tentada, tem amor Tentada que não vale nada Menina Eu acho que eu já tive Ah, eu dei surpresa Eu fico toda desconcertada Eu digo, meu gente, pra que é isso? Eu fico olhando Eu disse, até tu veio Tô vendo aqui os comentários de vocês aqui Um monte de escorpiano aqui Posta no rios, posta no rios Gente, escorpiano é uma raça miserável, viu? Eita raça complicada Rancorosa é ela Amanhã não Depois da manhã Tem a festa da Eulana, hein? E eu não comprei Nem a roupa, velho Pra festa É, foda E já já vou delegar meu celular Que eu não gosto Ai, gente Respondeu Tui de jeito aqui Se brincar, ainda tem umas mensagens aqui Que o pessoal mandou pra mim No WhatsApp Do ano passado Do meu aniversário Que eu ainda não respondi Tchau